Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW. Começou a perseguição da pena e da dispara-ervilha das trevas. Nesse vídeo, vamos jogar as 5 fases e enfrentar o zumbão no nível 3. Além disso, vou tentar completar os objetivos bônus, beleza? Alguns avisos antes de começarmos, rapidinho. O primeiro, para você não perder a dispara-ervilha das trevas. Se você não tem plantas sombrias para a arena, essa planta é uma das melhores. Por isso, pegue ela, que com a sombreamenta que já está na loja, dá para fazer um deck bacana. Caso você esteja com dificuldades no torneio da noturnarina. E não se esquece que a classe sombria vai ser vantagem em todos os torneios dessa arena. Então a dispara-ervilha vai te ajudar bastante. Segundo aviso, é que estão saindo novidades sobre a próxima atualização. Vai ter vídeo aqui no canal nos próximos dias, onde eu vou explicar e opinar sobre todas as novidades. Por isso, já vai se inscrevendo no canal para não perder. E também deixe seu like no vídeo, para eu saber que você quer mais conteúdo como esse. E daqui a pouco, eu vou reforçar algumas dicas para iniciantes durante as fases, para tentar te ajudar a passar no nível 3. Chegou a hora de começar a mandar salves para vocês. O primeiro desse vídeo é o Ramon Sunshine Games. Salve, Ramon! Vamos começar na fase 1. Vou aqui no nível mais difícil. Essa fase é repetida, eu já trouxe ela aqui no canal. Eu lembro que foi bem difícil. Coloquei ela até na thumb do vídeo. Foi a fase 5 daquela PP. O objetivo da fase é quebrar todos os vasos e sobreviver. Os objetivos bônus. Bloco de gelo no zumbi 6 vezes. E não deixe os zumbis pisarem nas flores. Então é uma fase de quebra-vaso. Vou levar a vantagem limpa colheitas, que é a do feijão picante. Assim o zumbi come o feijão e morre, sem me dar muito trabalho. Estou quebrando os vasos aqui da frente primeiro, os vasos verdes. Porque daí o feijão vai aparecer ali. Aí assim que eu quebrar o vaso, se sair zumbi, o zumbi já come o feijão e morre rapidinho. Olha só, apareceram ali os feijões. Estão ali, eu já estou tranquilo. A menos que a consultora saia e mude de linha, né? Porque tem uma consultora da Zecorp. E aí o zumbi morre, ó. Comeu, morreu, rapidinho. Agora eu espero os feijões nascerem ali atrás, ó. Por enquanto ainda não. Aí apareceu. Ó, saiu a consultora. Felizmente ela não mudou de linha. Comeu o feijão e morreu. Maravilha, né pessoal? Você pode aprimorar as vantagens. No meu caso, já está nascendo três feijões, como vocês podem ver. Porque eu já aprimorei essa vantagem para ir mais rápido, né? Eu ter que ficar esperando um feijão de cada vez demora muito. Se você tiver paciência de esperar, fica à vontade, ok? Olha só, a fileira de baixo já terminou. Já tem um feijão para cada zumbi. Então ali está de boa. Eu estou segurando o broto gelado para ele não morrer. Porque eu vou precisar dele para fazer o outro objetivo bônus, né? De fazer bloco de gelo com os zumbis. Então agora eu vou começar a tentar fazer esses blocos de gelo. Eu preciso de seis zumbis básicos. Porque só o zumbi básico que consegue virar bloco de gelo com os quatro brotos que eu tenho nessa fase. No caso, o cone já está ali embaixo e já morreu, né? Só falta o cabeça de balde. É o meu único problema nessa fase aqui agora. Ó, tem quatro zumbis básicos ali em cima. Estou segurando os brotos para não deixar morrer, ó. Vou lá em cima, vou aqui embaixo, vou lá em cima, vou aqui embaixo para não morrer. Agora tem... Acho que tem seis zumbis ali, né? Estou vendo cinco. Mas eu não deixo esses brotos morrerem, né? Sumirem de jeito nenhum. Estou segurando também o sombra gomelo para usar ele no cabeça de balde, ó. O cabeça de balde pareceu cá embaixo, né? Coloquei ele ali no pé do cabeça de balde para ele tomar dano de veneno. O veneno, ele ignora o balde. Então ajuda a matar bastante. Ó, alguns zumbis já viraram bloco de gelo. Pronto. Fiz ali o seis. Já consegui o objetivo bônus. Agora ficou só o cabeça de balde ali embaixo. E eu tenho uma macabra dâmia para colocar ali caso ele mate aquela. E tem também mais um sombra gomelo caso o efeito de veneno termine. Então eu estou segurando elas ali para usar se for necessário, ó. Não deixa morrer. Cabeça de balde está tomando dano. Ó, morreu. Acabou. Nem precisou, né, pessoal? Se precisasse eu colocava ali para me salvar. Então deu para fazer os dois objetivos. Agora eu vou mostrar para vocês mais uma estratégia, essa mais rápida. Vamos lá. Vou agora mostrar para vocês uma estratégia bem mais rápida para fazer essa fase. Só que sem se preocupar com os objetivos bônus, ok? Você que está passando dificuldade. Se você tiver algumas moedas, você pode usar apenas um poder. E com isso matar todos os zumbis dessa fase, ok? Ó, eu estou pegando essas plantas ali, colocando ali na frente. A estratégia é uma coisa muito simples, né? Você pode fazer ela aí, ó. Vocês vejam que já saiu vários zumbis. Usei ali o broto gelado para congelar essa galera que apareceu. Nesse momento aí eu nem tinha evoluído a vantagem, né? Vocês vejam que apareceu só um feijão. Faz isso aí, ó. Abre todos os vasos. Usa o arremesso de poder. E mata todos os zumbis. Prontinho. Só ficou a consultora da Z-Corp. Olha que tristeza. Como é que eu vou matar essa vaca dessa consultora agora? O que vocês acham que vai acontecer? Vou deixar aí o final. Acho que vocês vão gostar. Foi bem engraçado. Ah, bem feito. Bem feito. Meu dedinho se lascou. Se ferrou, né trouxa? Antes da segunda fase, vou mandar mais um salve. Dessa vez eu vou chamar Mundo dos Games. Salve aí, Mundo dos Games. Continuando então, vamos para a fase 2 agora. Olha só, é uma fase normal, né? Parece. Vamos então no nível 3. Espero que não seja difícil como foi a anterior. Que Deus me livre a primeira fase. O objetivo da fase é sobreviver. Objetivos bônus. Não gaste mais que mil sóis e nunca tenha mais que 12 plantas. Se você quiser fazer, fica à vontade. Olha só. Não é fase de esteira. Vamos fazer o seguinte. Para dar uma variada, na primeira eu levei a vantagem do feijão picante. Nessa daqui vamos levar o quadrado de reforço, beleza? Assim dá uma variadazinha. Tem voador, galinha. Posso escolher minhas plantas. Vou montar um deck. Já, já eu volto. Estou de volta, galera. Peguei aqui plantas baratas, né? Para fazer os objetivos bônus. Se você não estiver preocupado, pega aí um atirador bacana que você tenha. E aí vai dar para passar, ok? Sálvia solar custo zero, né? A pera judica também. Então ajuda bastante. Já está vindo uma galinha. Eu vou colocar aqui essa sálvia para as galinhas morrerem. Vou usar a pera judica também de barreira, né? Já que as galinhas morrem ao encostar na pera judica. Que é muito bom. Colocar aqui embaixo. Ó, apareceu ali um quadrado de reforço. Vai ser bom para usar a pera judica nele, né? Ó, vou colocar essa sálvia aqui. Ó, que beleza. Conseguiu infectar a galinha e matou. Muito bom. Turbinada para matar os voadores. Deixa eu colocar esse aqui para explodir ali. As galinhas vão morrer mesmo. Lá na pera judica. Olha que beleza. Vou colocar para o zumbi do notebook se transformar ali. Porque ele é bem enjoado. Conseguiu ali. Bom. Está vindo uma galera, né? Vou colocar a batata mina aqui. Tá, não explodiu ninguém. É isso mesmo que eu estou vendo? Pô, que beleza, hein? Ó, ó, dando ruim, ó. Nossa, quase que eu me ferrei ali. Nem sei como é que eu consegui escapar. Ai, ai. Mais voadores. Bom, agora vamos usar a adubo aqui, né? Para ajudar a transformar alguns. Aqui embaixo também está meio perigoso. Aqui embaixo também está meio perigoso. Tá, ainda posso gastar 750 sóis. Mais voadores chegando. Ok, vamos usar de novo a adubo. Colocar aqui. Ah, acho que não vai conseguir armar a tempo. Armou, beleza. Bom, tem pera judica ali para matar todas elas. Nossa, maravilha. Ah, os nombens capulí. Nossa senhora. Foi por pouco, hein? Colocar aqui para explodir. Ali embaixo acho que já morreu tudo. Ah, não. Tem mais um ali. Explodiu. Beleza. Ali também já morreu. Aqui também. Nossa. Foi um pouquinho suado ali. Mas deu para fazer os dois objetivos. Ok. Conseguimos a segunda fase. Bora para a terceira, pessoal. Tá na hora do terceiro salve. Quem será que eu vou chamar, hein? Salve para Luan Henrique. Salve aí, Luan. Vamos agora para a fase 3. Essa é uma fase de tempo. O que eu sempre falo para as fases de tempo? Você precisa segurar os zumbis. É só não deixar eles chegarem na sua casa e pronto. Ok? Vou te ensinar como fazer isso nessa fase. O objetivo principal é sobreviver por 3 minutos. Objetivos bônus 4 milhões de pontos. E destruir 20 covas. Essa fase aqui você não pode escolher as plantas. É uma fase de esteira, né? Eu vou levar o quadrado de reforço. Recomendo que você leve também que vai te ajudar. Ou então o escudo, tá? É engraçado porque é uma fase de esteira, né? Como vocês podem ver. E não dá para levar aquela habilidade que faz a entrega rápida, né? Dos pacotes de semente. Olha só. Tem várias plantas nessa fase. Como vocês podem ver aí. Já veio carnívora. O milho, né? Então o que você vai fazer? Toma cuidado com essas covas. Porque... Nasce zumbi lá da idade da juba delas. E aí o que você pode fazer? Os milhos, eles atordoam todos os zumbis. Então assim que aparecer o quadrado de reforço no chão. Você vai lá e coloca o milho em cima dele. Com isso você vai ganhar um bom tempo aí. Onde os zumbis vão ficar parados. Beleza? Você pode também colocar a carnívora. Porque ela joga os zumbis da linha para trás, né? Primeiro ela puxa. Depois ela dá um arroto e joga lá atrás. Então você ganha também um tempinho. Evidentemente, né? Que as abóboras você vai colocar nas plantas mais à frente, né? Que são as mais vulneráveis, né? Os zumbis, ok? O cacto aí, no meu caso, eu nem comprei o cacto ainda. Então o meu ainda é nível 1. Ele praticamente não ajuda em nada. Eu tô colocando lá na frente mesmo. Só pra causar dano. Ó, vejam. Coloquei o adubo no milho. Paralisou todo mundo. Com isso o tempo passa e os zumbis não saem do lugar. Isso ajuda demais. Eu coloquei alguns adubos nos troncos, né? Pra deixar eles azuis. Mas porque eu tava tentando fazer a pontuação. Mas você que não tá preocupado com os objetivos bônus. É só você usar os adubos nos milhos. Com isso eles vão ficar... Os zumbis vão ficar parados quase que a fase inteira, né? Então você ganha um tempo bacana aí pra... Pra... De sobrevivência, né? E aí dá pra pegar a recompensa, ok? Se você tiver com dificuldade, aprimora a vantagem. Pra que o quadrado de reforço apareça mais vezes. Ok? Eu acho que o segredo pra segurar essa fase tá nos milhos. E um pouco na carnívora, né? É só usar adubo no milho. Olha só. Todo mundo parado. O tempo tá indo embora. E os zumbis tão parados. Então isso ajuda demais. E aí você, além de ter os adubos que os zumbis dropam. Ainda tem o adubo do quadrado de reforço. O que te dá aí um... Um tempo bem maior. Pro zumbis não mexerem, né? E aí dá pra... Conseguir o prêmio. E tem muitos zumbis resistentes nessa fase, né? Tem o cendurião. Vários cabeças de balde. E pra ajudar ainda vem os zumbis na cova. Que joga lá pra frente. Que chuta as plantas. Então é complicado. Que mata também, né? Tem o do microfone. Olha, usei de novo o adubo ali no milho. Pra deixar todo mundo parado. Nasceu lá atrás o zumbi do microfone. Ainda bem, né? O ideal é você tentar quebrar essas covas aqui da frente. Ainda faltam sete covas pra quebrar a pontuação. Ainda tô longe ainda, como vocês podem ver. Olha a quantidade de zumbi ali em cima. A carnívora ali em cima faria um bom trabalho, né? Porque ela jogaria todo mundo lá atrás com o efeito do adubo. Ó, aqui na quarta fileira. Viram? Jogou as cabeças de cone lá atrás. O zumbi do microfone tá se aproximando. Usei aquele tronco ali de kamikaze, né? Mas acabou que não matou. Faltam cinco covas. A pontuação tá faraway ainda. Cinco segundos finais. Ó, conseguimos segurar os zumbis. Ó, consegui as covas. Infelizmente, a pontuação não foi possível. Vocês vejam que eu não cheguei nem perto. Essa daqui eu desisti mesmo. Sinto muito, pessoal. Antes da fase número quatro, vou deixar mais um salve. Dessa vez, salve para o Thiago Silva. Salve aí, Thiago. Vamos agora para a fase quatro. Essa é uma fase de planejar defesas. Como vocês podem ver ali pelo desenho do cavalo, né? De xadrez. Olha só. Objetivos da fase. Sobreviva sem plantar nas colônias de fungos do Dave. E sobreviva por dois minutos e meio. Objetivos bônus. Derrote três devoradores. E adubo e pinogumelos para transformar zumbis cinco vezes. Ufa, haja texto, hein? Tô pegando a vantagem quadrada de reforço. Vocês vejam que eu evoluí ela para o nível 10. Acho que eu exagerei um pouquinho, né? Para tentar fazer os objetivos. E essa fase aqui, eu testei vários e vários decks. Acho que eu nunca testei tanto deck para uma fase. Como eu fiz nessa daqui. Porque eu estava tendo muita dificuldade. E aí, foi então que eu pensei no Quibrabo. Olha só esse deck aí. Focado no Quibrabo. Coloquei eles lá na frente. E olha só que maravilha, pessoal. O Quibrabo é uma planta maravilhosa, né? Sempre falo bem dele aqui no canal. E você que não tem, vai poder desbloquear o Quibrabo na arena da ursa e caçadora. Falta pouco, beleza? Olha quem eu coloquei no quadrado de adubo que apareceu ali atrás. O imangumelo. Tem muitos cabeças de balde nessa fase. Então, o hipnogumelo ajuda muito. Faz uma verdadeira limpa. Ali o efeito do adubo nele. Tô colocando os hipnogumelos lá na frente para transformar os zumbis que comem em devoradores. Tem que colocar o adubo nele. Alguns zumbis, eles dropam. Olha a quantidade de balde. Eu me senti jogando PVZ3 aqui porque... De tanto cabeça de balde que teve. Então, o zumbi come o hipnogumelo e vira. Se transforma em devorador e ajuda a matar os outros. Eu preciso fazer isso cinco vezes com os hipnogumelos. Nem sei se eu tô falando o plural certo. Deve ser hipnogumelos. Ó, mais um quadrado de adubo ali em cima. Ó, peguei mais alguns baldes ali. Eu preciso matar os devoradores. Ó, aquele devorador tá avançando demais. Então, vinha nele. Usei a vinha pra jogar ele lá pra trás. Que eu não posso perder aquele quebrabo de jeito nenhum. E olha que beleza, né? Uma vantagem muito boa que o quebrabo dá nessa fase. Eu tava tendo muita dificuldade com os prospectores que estavam sempre voando e vindo por trás comendo as plantas. E também com os zumbis que o pterodátilo carrega. O quebrabo é tão bom que ele mata os prospectores antes de voar e também não deixa os pterodátilos carregarem ninguém. Olha que vantagem maravilhosa. Só vai lá pra frente os zumbinhos que o devorador joga. Jogou zumbinho, vinha nele. Não deixa embora não, porque se... Os fungos ali não dá pra matar mais, né? Não dá pra plantar ali. E aí, nesse final, eu já nem coloco mais imangumelo no quadrado de adubo, não. Porque eu preciso matar os devoradores. O devorador do pântano jurássico é muito resistente. Então, o quebrabo vai demorar bastante pra matar. Então, é mais fácil eu contar com a sorte da pera judica matar ele no adubo. Então, a partir de agora, eu não tô mais colocando o imangumelo. Ó, matou um devorador ali. Sempre que eu consigo algum adubo com os zumbis, eu uso no hipnogumelo. Então, eu tenho que deixar 500 sóis reservados só para hipnogumelo. Você que não tá preocupado com os objetivos bônus, não precisa levar hipnogumelo, evidentemente. Tenta segurar os zumbis, é mais uma fase de tempo. Então, deixa os zumbis aí o mais parado possível. Você pode usar o imangumelo ali também, se você quiser. Olha aqui embaixo, ó. Falta um adubo e um devorador pra morrer. Eu usei ali embaixo o último hipnogumelo. Coloquei o adubo nele. Ó, virou o devorador. Aqui eu fiquei até meio bugado, porque vocês devem ter reparado. Ó, o zumbi passando. Ó, o zumbi morreu. Morreu não, né? Consegui recuar ele ali. O zumbi ali embaixo, ele comeu o hipnogumelo. E o hipnogumelo não morreu. Ainda consegui colocar o adubo nele. Consegui os objetivos bônus. Quinto salve desse vídeo. E ele vai para o Miguel. Fala aí, Miguel. Salve pra você. Vamos agora para a quinta e última fase. Antes de enfrentarmos o Doutor Zumbão. Você vai ganhar diamantes se completar essa fase. Vou dar aqui algumas dicas para te ajudar, ok? O objetivo dessa fase é sobreviver ao ataque dos zumbis. Objetivos bônus, eletrificar zumbis cem vezes e nunca ter mais que doze plantas. Vou tentar fazer. Olha só o que tem no gramado. Dez consultoras das e-corp congeladas. Tá bom ou quer mais? Deus que me livre. Vou levar aqui a vantagem do quadrado de reforço novamente. Eu achei as vantagens dessa semana bem ruinzinhas. Acho que a do quadrado é a melhor. E também um pouquinho o feijão picante. O resto, só Jesus na causa. Bem ruim mesmo. Olha só. Tem a pastigar uma planta paga que ajuda muito nessa fase. Então, estou colocando ela ali atrás para beliscar os zumbis. Vou tentar eletrificar com o junco relâmpago, ok? E tem o waipo algos também que ajuda um pouquinho ali e causa um dano legal nos zumbis. Olha, a consultora descongelou. Felizmente a pastigarra mato ela antes. Eu aqui não posso colocar mais que doze plantas no gramado. Você que não está preocupado. Olha a consultora, olha. Consultora na segunda linha. Tive que usar o adubo no junco ali para não deixar ela escapar, senão já era, né? Bom, eu estava comentando que você que não está preocupado com os objetivos bônus, pode colocar quantas plantas você quiser no gramado. Eu, como gosto aqui do desafio, tenho que colocar no máximo doze. Então, não posso colocar mais, já está em zero restantes. Então, eu estou esperando aqui alguém morrer para que eu coloque mais. Olha, arranquei o waipo algos ali. Olha, lá vem o zumbi da cadeira lá em cima. Coloquei a pastigarra para parar ele. Vocês viram que a pastigarra, além de parar, ainda saiu beliscando com força total na fileira e matou a consultora da Z-Corp dentro do bloco de gelo. Olha que beleza. Olha, vem mais um zumbi da cadeira aqui embaixo. Tem vários quadrados de adubo cá nas duas últimas linhas. Se eu precisar deles, eu uso. Cheio de galinha, os juncos ajudam muito a matar as galinhas. Está passando aqui embaixo, está passando lá em cima. Usei adubo ali no junco, meio que no desespero. Veio uma pastigarra aqui, coloquei adubo nela para ajudar a segurar. Olha lá em cima passando. Tive que colocar o waipo algos ali em cima da hora para ver se ajuda a matar. Olha, consegui, né? Beleza. Usei ali um junco suicida para tentar segurar. Olha, lá vem mais galinha. Os juncos tem que segurar. Consegui fritar os 100 zumbis, né? Eletrificar, na verdade. Já é a última horda, né? Então agora é só tentar segurar. Olha só. Segunda linha já limpou. Lá em cima está meio perigoso. Segura lá em cima. Ih, aqui embaixo também está meio ruim. Ó, veio um adubo ali bacana. Tive que colocar outro waipo para ajudar a segurar. Ah, o bobo indo embora. Vai aipo, vai aipo. Isso. Claro que o aipo ia segurar. Vocês duvidaram dele? De jeito nenhum. E ainda foi lá descongelar a consultora. Para que descongelou essa criatura? Deixa ela lá. Prontinho. Conseguimos fazer os dois objetivos. Vamos agora enfrentar o zumbão. E por fim, antes do zumbão, o último salve desse vídeo. E ele vai para o Leonardo Lana. Salve, Leonardo. Está na hora de enfrentar o zumbão no nível 3, pessoal. Olha só. Você vai ganhar aqui 20 pacotes da Desparavilha das Trevas. Recomendo que se você não está conseguindo passar no nível 3, que tente no 2 ou então no 1. Não deixe de ficar sem os seus pacotes para desbloquear essa planta, tá bom? Vou então no nível 3. Fiz alguns testes ali com um deck interessante que eu consegui só com plantas da aventura. Vou mostrar ele aqui para vocês. Ok? Olha só. O zumbão tem 9 barras de vida. Pelos carrinhos ali, você já sabe, né? É o zumbão do Velho Oeste. Vou pegar o quadrado de reforço. Tem ali a consultora da Zecorp. Um dos maiores problemas aqui são as galinhas. Eu estava levando esse deck aí, ó. Eu só estava perdendo o carrinho para as galinhas. Então eu vou tirar a batatamina primitiva. E vou pegar o junco relâmpago. Ok? No mais, eu acho que vai dar conta. São 4 plantas da aventura. Se você quiser levar plantas sombrias para fazer combo aí com a macabra dâmia, pode levar. Mas eu acho que não vale muito a pena não. Não sei se as plantas sombrias vão dar conta do zumbão. Ok? A macabra dâmia é a planta da próxima perseguição. Por isso que ela está ali, ok? Então eu vou colocar aqui os bulboliches. Vou fazer uma fileira de junco para segurar as galinhas. Não, espera aí que... Espera aí que eu vou ter que fazer um negócio aqui porque eu não posso ficar sem sóis para... Vou posicionar os juncos aqui nesses quadrados. Porque eu não posso ficar sem sóis para usar a turbinada. Muito bem. Vamos lá então, pessoal. Vamos nessa. Lá vem o zumbão. Recomendo que você aprimore essas plantas que eu estou levando aí, tá, pessoal? Elas são muito boas. Ajudam demais. A turbinada aqui, ela faz combo tanto com a BT guarda, né? O zumbi morre ao entrar em contato com a BT guarda. Quanto com a consultora da Z-Corp. Se ela joga algum zumbi para frente e a turbinada está em ação na hora, o zumbi morre. Tem bastante sóis. Por isso que eu não acho que seja necessário você usar um produtor de sol aqui nessa fase. Porque cai bastante do céu. Ó, veio um quadrado de reforço. Quando o zumbão ameaçar atacar ali nos carrinhos, você tira ali o carrinho da mira dele, igual eu fiz. Para salvar o buboliche. Depois você volta. Colocar aqui. Vou colocar mais junco ali, porque vem muita galinha. Então ele vai atacar ali. Não vai dar para fazer muita coisa. Vamos usar o buboliche ali em cima logo. Matou uma planta, você repõe. Ó, vem um adubo ali, muito bom. Colocar esse junco ali atrás. Sempre ficar colocando a turbinada para fazer combo ali com as outras plantas. O que eu sempre digo, né pessoal, se você tiver a perupulta, use ela. Uma planta muito boa. Eu gosto muito de usar aqui também a vinha explosiva. A vinha é uma planta que ajuda demais, né? Joga os zumbis para frente, além de explodir. Então você que tem a vinha aí, uma planta de arena, ela dá um controle de campo muito bom. Você vê que os juncos aqui ajudam bastante, né? Não deixa as galinhas avançarem, porque o buboliche tem dificuldade com as galinhas. Então ele... O junco ajuda nisso. Zumbão está com duas barras de vida. Tenta colocar o buboliche no nível 3, tá pessoal? Porque daí... No nível 3 o buboliche solta o bulbo intermediário, que causa um pouco mais de dano do que aquele bulbo mais fraquinho. A BT Guarda é bom você colocar no nível 5, tá? Porque aí ela vai ter 6 folhas e resiste mais. Já a... Nossa, eu estou cheio de adubo agora que eu percebi. O zumbão está ameaçando atacar ali, ó. Ó, vou usar aqui o adubo rapidinho na turbinada ali na frente, que daí ele não ataca. É... Estava falando, né, dos níveis das plantas. O buboliche você deixa no nível 3. Mas o melhor nível para ele é o 7, né? Que é onde ele começa a soltar esses bubos maiores. Mas para o início nível 3 já está bom. Né, eu já falei da BT Guarda, o nível 5. Já a turbinada, quanto mais você puder avançar aí, né, o nível dela, é melhor. Porque aí você consegue colocar mais turbinadas em menos tempo, além de diminuir o custo também, né? O importante é que ela custe 25 sóis para que você não fique sem sóis ao usar ela, né? E esses combos ajudam muito, ó. Mata devorador ali facilmente. Vamos acelerar aqui logo, porque já falta um minuto. Por enquanto está tudo sob controle. Deixa eu usar aqui logo esses quadrados de adubo aqui embaixo. Ó, o zumbão vai atacar de novo, ó. Vou usar aqui o adubo na BT Guarda para não deixar ele avançar e destruir minhas plantas. Esse zumbão do Velho Oeste, ele faz muito isso, né? Ele gosta de atacar. Ó, pega aí os diamantes, não deixa nenhum para trás. Ó, outro diamante, muito bom. Eu estou cheio de sóis. Ó, matou ali em cima. Vamos usar, deixa eu ver, tem um adubo aqui. Vou usar ali em cima mesmo, já está faltando 18 segundos. 13 segundos. Ó, veio de novo o quadrado de reforço. 5 segundos finais, vou usar aqui mesmo. Ó, ó o diamante caindo aqui. Pegar... Ah, deu tempo? Ah, não deu, que pena. Muito bem, pessoal. Conseguimos então, matei o zumbão só com plantas da aventura. Demais, né? Muito legal. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like se gostou do vídeo. Se inscrever no canal caso não seja inscrito. E também ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Fui!